Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês, nas rapidinhas do Alta Renda, sobre o Banco Inter conseguiu aí um milhão de novas contas digitais. O Banco Inter comemorou hoje... O Banco Inter comemora hoje, dia 24 de setembro de 2018, chegou a marca de mais de um milhão de novas contas digitais. Então, o Inter tinha esse propósito de chegar até o final do ano com um milhão de novas contas digitais e ele já bateu o recorde. Então, em setembro atinge a meta de um milhão de novas contas digitais e agora vai buscar mais um milhão para os próximos anos. Então, vocês observam que o Inter consegue chegar realmente na sua meta bem antes do que eles tinham planejado. Um banco, para quem não conhece, 100% digital, não cobra tarifas. Os clientes que utilizam muitos TEDs, muitos boletos, basta pedir para eles liberarem mais, que eles vão fazer análise, caso seja possível, será liberado mais TED, mais boletos para vocês fazerem aí com o banco. Desde quando começou essa nova fase do Banco Inter, eles não param de evoluir. A gente busca uma retrospectiva do Banco Inter aí. Você vê que eles tinham cartão Cabal, do Cabal veio os cartões Mastercard Standard Internacional, aí pegou o cartão Standard Internacional, o cartão Platinum, o cartão Mastercard Black, tirou o Standard, veio o cartão Gold, o cartão Platinum e o cartão Black, da Mastercard, logicamente. Aí veio cheque por imagem, pagamento de contas, recarga de celular, várias parcerias, câmbio. Virou uma conta digital também para remessas internacionais. Então, o Banco Inter não para de evoluir. É realmente uma revolução bancária no segmento. No segmento, ele enfrenta grandes bancos como Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica, o Banco Brasil, que ficaram parados e o Inter veio chegando. Ele é mineiro, né? A gente fala que o Inter, ele é mineiro. O Inter, ele é de Belo Horizonte. Então, a gente conhece o ditado que os mineiros vêm comendo pela beirada, né? E aí aconteceu que o Inter veio comendo pelas beiradinhas, e aí chegou nessa revolução bancária em mais de um milhão de novas contas digitais. Eu, aqui no canal Alta Renda, eu escuto muito, eu observo muito a galera falar comigo aqui através do canal do YouTube e as nossas outras mídias, só elogiando o Banco Inter, né? Muitos agradecem pelo Banco Inter existir, porque a gente chega no final do mês, a gente não enxerga nenhuma tarifa no nosso extrato, não é verdade? Então, o Banco Inter realmente está de parabéns. Quero agradecer também a todos vocês por nos prestigiar o nosso canal e falar que o nosso canal também faz parte dessa comemoração, porque foi o nosso canal aí um dos primeiros canais do YouTube a divulgar o Banco Inter para conseguir chegar onde ele chegou hoje, né? Então, vocês imaginam o tanto de clientes, né? Com 12 milhões de visualizações no nosso canal, quantos clientes nós não trouxemos junto para o Banco Inter. Basta clicar nos vídeos e ver o quanto nossos clientes, nossos inscritos do canal também conheceram o Banco Inter pelo nosso canal. Então, eu quero agradecer a vocês aí pela confiança, pelo carinho, e ao Banco Inter também, por existir e trazer para nós novidades aí da conta digital, essa revolução aí. E parabéns mais uma vez, chegando a um milhão de correntistas digitais. Tá certo? Este foi o vídeo de hoje referente à comemoração do Banco Inter, um milhão de novas contas digitais. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!